E o prefeito Cido Ferrari assinou autorização para uma obra importante para o Nova Cidade, a construção de uma creche. Claudionice, qual a importância para a educação das crianças e essa obra que foi autorizada pelo prefeito aqui de Matão? Bom, primeiro, falar da creche, da unidade de educação infantil, é você pensar nos pequenos, você pensar nas crianças. E pensar nas mudanças que ocorrem nos centros urbanos, nas famílias, nas organizações das famílias. Hoje, a procura por educação infantil não se vincula apenas às mães trabalhadoras. As mães procuram a educação infantil porque as crianças precisam desse espaço. Elas necessitam dessa educação nessa fase da infância e que é uma fase importantíssima. Pensar para as crianças pequenas é você pensar nas outras etapas, é você garantir a educação de qualidade. Então, essa obra, ela é o reflexo de um gestor que pensa no futuro. E nós, a educação, estamos felizes porque é uma área, são bairros que estão crescendo, há uma busca por vaga e essa unidade vem atender essa demanda, essa procura por vaga. Então, nós estamos muito felizes com isso e acredito que a população desses bairros também deverá ficar muito feliz. Agora, há pouco, nós estávamos chegando e uma das mães aqui do bairro perguntou assim, o que vai construir aqui? E nós dissemos, é uma unidade de educação infantil. Ela falou assim, nossa, que maravilha. Então, é isso. É o reflexo de que realmente essa demanda, essa fase da infância é muito importante e o olhar para ela é necessário. O prefeito Cido Ferrari falou da importância da construção da nova creche para atender as necessidades dos moradores do bairro Nova Cidade. É uma autorização importante, eu acho, essa ordem de serviço, desde que se trata de creche. Porque creche, na minha avaliação, faz parte da educação, porque hoje as creches são bem modernas, as creches têm não só o cuidado das crianças, mas já têm as escolinhas, são um negócio que atende o dia todo, com boas alimentações. Cresce nesse padrão, principalmente, para você ter uma ideia, uma creche que vai ser construída, que vai custar em torno de 3 milhões e 300 mil. Então, com certeza, uma obra grande, uma obra espaçosa, deve atender em torno de 120 crianças. Então, a gente sabe que aqui a cidade cresce, tem o Las Palmas, do lado de lá da Austin Luiz já tem a Vila Verde, que também é um bairro que já vai ser autorizado as construções. Matão, a gente sabe que os bairros desenvolvem muito rápido. Então, eu acho que essa creche é uma das nossas prioridades, um lugar bem localizado, que realmente vai ser muito útil para a população daqui, e considerando até que é uma população de um povo trabalhador, um povo que as mulheres normalmente vão precisar desse trabalho da prefeitura. A gente percebeu, prefeito, que essa obra vai atender principalmente aquela dona de casa, aquela mulher que necessita de trabalho para poder trazer o sustento para a família também. Mas também, não só isso, a educação das crianças. Sim, então, como eu disse, é uma creche já bem moderna, daqui da creche as crianças já saem para as escolas, então, é muito gratificante poder fazer isso. Sabemos da necessidade que essas mães podem ter, nós entendemos que as mães, elas precisam trabalhar, devem trabalhar. Eu acho que toda mulher tem que ter esse direito de ter seu salário, de ter sua férias, de ter sua aposentadoria no futuro. Então, para isso é que existem essas coisas, a creche, o cuidado do poder público, para que possa dar essa oportunidade para essas mães. É uma obra planejada e com recurso próprio? Essa é uma obra planejada, com recurso próprio. Você viu que a gente tem, como dissemos aqui na nossa fala, um projeto para mais três creches, uma na região do portal Terra da Soldade, outra na região do bairro do Laranjeiras, que são regiões onde a cidade cresceu e onde a gente sabe que tem mais demanda de criança para ser atendida. Mas essa aqui, com recurso próprio, as próximas a gente vai tentar recursos do governo federal ou do governo estadual, porém, hoje ainda não tem nada certo, tem alguns projetos em andamento. Caso a gente não conseguir, são projetos que a gente não vai desistir. Caso a gente não conseguir verba do governo federal ou do governo do estado, a gente vai procurar recurso também próprio para estar fazendo essas outras também.